Alguns segundos e uma vida perdida. O pedestre, a parte mais frágil do trânsito, por vezes se aventura para sobreviver em meio a tanta correria. Nem sempre ele, o pedestre, faz sua parte. Sou fora da faixa ali. É porque... Eu vou passar na faixa, porque eu ia passar por ele porque ela estava parando, mas agora vou passar no lugar certo. A falta de respeito às regras de trânsito parte também de muitos motoristas. Em julho deste ano, Bruna Monielli, de 21 anos de idade, perdeu a vida depois que o motorista de um carro teria furado o sinal vermelho. Uma menina nova, que já vem trabalhando desde os 13 anos de idade, que trabalhava para ajudar os pais em casa. E decidiu vir para cá. Eu falei para ela, minha filha, eu estou com as portas abertas esperando você. Ela falou para mim assim, tia, eu prometo para a senhora que eu nunca vou dar desgosto para a senhora, né? Um caso parecido também aconteceu no mês passado no Jardim Elou. Uma motorista em alta velocidade ignorou o sinal de pare e tirou a vida do divino Rosa, de 59 anos. Em muitos casos, quem tem a sorte de sobreviver a um atropelamento fica com sequelas. Um levantamento feito pela Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, a Abramete, com dados divulgados pelo Ministério da Saúde, mostra que Goiás é o estado com o maior número de pedestres internados vítimas de atropelamentos. Houve um aumento de 21% nos seis primeiros meses do ano, se comparado ao mesmo período de 2022. Ao todo, foram pouco mais de 6.400 internações de janeiro a junho deste ano. Por hora, quase dois pedestres foram internados, ou seja, são 35 internações por dia. Mensalmente, esse número salta para mais de mil. O crescimento da nossa região metropolitana, das nossas cidades, sem o acompanhamento devido à engenharia de trânsito e da educação das pessoas. O motorista não foi educado, o pedestre não foi, o ciclista não foi. Então, de repente, a gente tem aqui com carros passando em alta velocidade, os carros são cada vez mais velozes, nós temos avenidas largas, onde a pessoa não tem vez, e ninguém foi educado para isso. Goiás tem mais de 7 milhões de habitantes e uma frota de 4,5 milhões de veículos. Para o especialista em trânsito, todo mundo tem uma parcela de culpa. Poder público, motoristas e até os próprios pedestres. Reparem como é comum encontrar pessoas passando fora da faixa, mesmo quando ela está ali, bem próxima. Em outros pontos da cidade, a má sinalização e até a falta dela complicam a vida de quem precisa andar a pé. Faço esse trajeto todo dia, tenho que atravessar no meio do carro, não tem faixa. Aqui no cruzamento das avenidas T11 com a 85, olha só, a gente tem uma situação que confunde o pedestre. Tem uma faixa de pedestres que deveria estar apagada, porque o local correto da travessia é ali, logo à frente, tem inclusive um semáforo. Mas por conta dessa falha na sinalização, muita gente acaba se arriscando. Isso é comum em outros pontos da cidade também, né professor? A sinalização para o pedestre em Goiânia tem vários lugares e muitos perigosos, né? Esse aqui demonstra um descaso, né? Até você dizer assim, eu não tenho dinheiro para fazer, mas para desfazer tem, teria, né? Então o que a gente percebe é que as situações vão se repetindo. Em vários pontos da cidade, o pedestre deixar de lado a sinalização confusa. E o pedestre acaba nem ligando mais para a sinalização, ele faz o que ele quer. E não é assim, tem que ter a sinalização. Até porque o pedestre também faz parte, ele também tem que colaborar para o trânsito. Então essas situações que a gente encontra aqui, as dezenas, as centenas em Goiânia e em outras cidades, é o que leva esse número de grandes acidentes. Em outro ponto, aqui atrás, olha só, na esquina, sequer tem faixa de pedestre. A lei é contar com a sorte. É, ali a pessoa tem que contar com a sorte. Até tem que rezar antes, porque os carros vão entrar à direita, ele não tem um tempo para o pedestre, ele tem que se arriscar. Muitas vezes ele tem que atravessar olhando para trás. Noel é cubano, mas conhece bem o trânsito de Goiânia. Só não sabia que essa faixa é fake. Sempre me perguntei por que tem duas, é o mesmo espaço, não sei. Estão sabendo agora? Ah, sei agora. Agora não vai atravessar mais aqui? Nossa, eu acho que não. Porque se não corre o risco de ser atropelado, tem medo? Certo, às vezes os carros aqui até dobram e nem dão sinal, né? Aceita que estão dobrando. Por onde começar para mudar essa situação, esse cenário, para Goiás sair do topo dessa lista, pelo menos? As cidades têm que dar prioridade aos pedestres. O pedestre é o mais frágil, o pedestre tem direito, todo mundo é pedestre. Então as cidades têm que ter a visão seguinte, eu quero garantir a segurança do pedestre. E os pais, as escolas, elas têm que educar os filhos. E os pais, as escolas, elas têm que ter a visão seguinte, eu quero garantir a segurança do pedestre. E os pais, as escolas, elas têm que ter a visão seguinte, eu quero garantir a segurança do pedestre.